O Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, é um imposto de competência dos municípios, tendo como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, e tem como base de cálculo seu valor venal. Anualmente, as pessoas recebem em suas residências o boleto do IPTU. Este ano não foi diferente. Para aquelas pessoas que ainda não receberam esse recado é muito importante. Hoje, todo o serviço dos correios já foi feito. Então, para você que ainda não recebeu, você não vai receber em casa, você deve procurar a Prefeitura no horário de 8 da manhã, às 4 horas da tarde, na tesouraria, falar com o Pedro, que você vai retirar o seu aqui no balcão da Prefeitura sem problema nenhum. O importante é que você não fique sem retirar o seu boleto do IPTU 2012. O vencimento do IPTU 2012 é checado através de setores. Em alguns deles, se inicia dia 10, neste domingo. Possivelmente, o vencimento passa para segunda-feira, dia 11. E assim sucessivamente. Nós não temos aí uma... A previsão é que se termine no dia 28. Às vezes ele pode ser prorrogado ou não, mas o prazo inicial é que se termine o vencimento das classes, dos setores, no próximo dia 28. Então, de 10 a 28 de junho, as pessoas vão poder estar acertando o seu IPTU. Para aquelas pessoas que se encontram em dívida com o município, devem procurar a Prefeitura e sanar a dívida que se encontra em aberto. Para você que não está com o seu IPTU em dia, é importante que você regularize a sua situação, para que você fique em dia com o município, para que você possa também contribuir com o trabalho que o município vem desenvolvendo em toda a cidade. O IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, pode ser pago em cota única com 10% de desconto ou em até seis vezes. As pessoas que optarem pela cota única, que forem já acertar o seu IPTU de uma vez só, ela vai ter um desconto de 10% do valor total. Para aquelas pessoas que querem um pouco mais de facilidade, nós temos também a opção de você acertar o seu IPTU em até seis vezes. O importante, mais uma vez, é que você regularize a sua situação da melhor forma que caber no seu orçamento, não tem problema. Seja em seis meses, seja na cota única, o importante é que você faça essa contribuição e continue a gente ajudando a administração com as obras que a gente tem feito no dia a dia. Muito se especula sobre o destino da arrecadação do IPTU. Para esclarecer essa dúvida, o assessor de imprensa nos explica como funciona a contrapartida do município. Mesmo as obras que o município recebe um valor, seja do governo do estado, seja do governo federal, o município entra com uma contrapartida. Por exemplo, a creche pró-infância, o município, a obra fica em 671 mil reais, com contrapartida do município de 53 mil reais. Então é aí que entra esse dinheiro. Então é muito importante que você nos ajude a manter tudo isso em dia para que a gente possa continuar fazendo o que a gente tem feito no dia a dia da cidade. O dinheiro arrecadado com o IPTU também atenderá um anseio da população. A construção de um canil na cidade, obra que já teve início esta semana. Já existe todo um projeto, onde conta apenas com recursos próprios da prefeitura. Vai ter lá todo um projeto com veterinário, para que os animais que estão nas ruas da cidade deixem de ficar nas ruas e possam ser tratados com dignidade, possam ser tratados com carinho da forma que eles merecem. Então não vai ter judiação nenhuma, não vai ter nenhum destrato com os animais. A gente vai tão somente dar a destinação correta. Tudo isso é muito importante. Por quê? Porque sai do dinheiro do seu IPTU, sai do dinheiro que você nos envia e sai do dinheiro que você contribui também com a administração. Então não vai ter nenhum destino.